Oi galera, como vai? Nesse vídeo eu falo sobre 25 palavras e expressões do inglês que usamos em alemão no dia a dia. E se você nova que quer aprender mais sobre a língua e a cultura alemã e minha experiência cultural no Brasil e com a língua portuguesa, inscreva-se e ative o sininho para não perder novos vídeos. Então, a primeira palavra é account, tipo bank account, e ou por exemplo na internet falamos de account, conta em português. Muitas vezes falamos de um background, que é em relação com o CV e em relação com a educação. Um blogueiro ou blogueira, chamamos de blogger como em inglês. Calças jeans, azul, chamamos de blue jeans. Muitas vezes chamamos o chef, que é chef em português, de boss. O brunch, que fica entre o café da manhã e o almoço, chamamos de brunch também, que em alemão seria o segundo café da manhã. Uma câmera de vídeo, chamamos de camcorder muitas vezes em vez de videocamera. Uma caricatura, chamamos de cartoon. E uma parada musical, que seria a hit liste em alemão, chamamos muitas vezes de chats. E quando falamos sobre o bate-papo na internet, falamos de chat. Um sofa, chamamos de couch. E um ensaio para a escola, que seria um aufsatz em alemão, chamamos de muitas vezes de esse. Um festival, que seria Festspiele, em alemão, chamamos de festival. Um fiasco, chamamos de flop, que seria reinfall, em alemão. Temos hippie, ICE, ICE, Intercity Express. Uma entrevista, chamamos de interview. E um chat lag, ou chat lag, quando você viaja pelos diferentes zonas horários, chamamos de chat lag também. E um trabalho para ganhar até 450 euros, é chamado de mini-job. Jíria, que seria umgangspar, chamamos muitas vezes de slang. Um comissário, ou comissário de bordo, chamamos de stewardess, ou steward. Uma camiseta, chamamos de t-shirt, igual em inglês. E quando você vê as notícias, nete-me essa coisa por baixo. Isso chamamos de news ticker, e isso é um ticker em alemão também. E afinal, um van, chamamos de van também, né? Por exemplo, temos um modelo de Volkswagen, que chamamos de Volkswagen Sportsvan. Então, espero que tenham gostado. Dá uma joinha, compartilha e se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais e bis bald. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho